Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui na reforma da oficina, mas antes de começar a montar as máquinas eu queria resolver essa questão, que é o que? Colocar um controle remoto, porque eu quero colocar o sistema de coletor de pó mas para isso, sair e ligar uma máquina, vai lá, liga a máquina, liga o coletor então eu consegui achar a solução Pesquisando muito, achei um vídeo no YouTube, vou colocar o link aqui embaixo que me esclareceu muito bem a situação de como montar isso porque como esse coletor tem um motor mais forte, ele não é ligado direto na tomada ele tem uma peça que se chama contatora e para ligar essa contatora, a gente precisa o que? É um pouquinho diferente para ligar essa plaquinha e aí eu mandei mensagem, inclusive nesse vídeo ele me respondeu, me sugeriu a marca recomendada e tal vou deixar também o link aqui, eu comprei no Mercado Livre, não estou ganhando por isso mas quem quiser e precisar de ajuda depois, também pode contar comigo para vocês entenderem, mas é melhor correr lá para o vídeo dele que ele entende muito mais, está muito mais explicado porque além de mexer com a mercenaria agora, mexer com toda a reforma aqui e fazer muita coisa, tem que brincar um pouquinho com a parte elétrica também então é o que eu estou fazendo porque eu queria resolver esse problema não é problema não, melhorar essa questão consegui com essa alternativa, já comprei dois controlinhos porque a gente consegue ligar e desligar por aqui então vou mostrar um pouquinho como é e como é que ficou, tá bom? eu estou com esse coletor de pó que eu tenho aqui que ele é da Hasi e ele tem o que? o acionamento dele é aqui, está vendo? você liga aqui e desliga aqui vou mostrar o acionamento dele com o som de gelado e aqui a gente tem, deixa eu virar para cá, para a luz ficar melhor e o que a gente tem aqui, o que é? é uma contatora isso faz e liga o motor por conta da potência do motor aí o que eu vou fazer? vou tentar, seguindo um vídeo que eu vi no YouTube colocar o controle remoto eu vou mostrar como é eu comprei esse kit e nesse kit vai vir o receptor depois eu boto no link aí, tudo direitinho vem o controle remoto e vem também uma fonte 12V porque é a alimentação dela então vamos lá, deixa eu abrir aqui a caixinha, olha o que nós temos dentro é um circuito, ele tem dois relês e aqui a alimentação então vamos ver o que a gente vai conseguir, tá bom? bora lá? separando algumas ferramentas alicate, fita isolante preparei os fios, achei um fio de uma espessura adequada sempre desligar o aparelho da tomada antes de mexer e aí vão as ligações na verdade a gente usa basicamente o botão liga e desliga ali os fios saem dali e saem dois que entram ali no relê 1, né? então são esses aí que eu estou preparando na verdade o vídeo que eu falei do YouTube dá para aprender melhor vem um adaptador ali para a gente colocar a alimentação 12V então duas entradinhas são para a alimentação da placa quebrei a lateralzinha aqui para passar os fios depois ficar bonitinho cortei também um pouquinho ali para poder colar peguei uma dupla face colei ali para ficar tudo bonitinho, protegido, né? tem o fiozinho da antena também ali do controle remoto então ele pega uma distância bem grande e aí, como eu mostrei, né? saem dois fios do botão liga que vão lá para a placa e dois fios específicos do botão desliga tem alguns detalhes na placa também depois para configurar o controle tem um detalhinho lá de sempre aberto e sempre fechado e são detalhes técnicos depois dá para ver no vídeo dele e também se tiverem dúvidas vocês me mandem aqui então é isso, gente e olha que legal continua funcionando aqui na função ligo aqui, olha continua funcionando ali na base e continua funcionando aqui também então é isso, gente muito feliz com essa opção então vocês já sabem se inscreve no canal compartilha esse é o começo de uma saga da montagem da oficina acho muito importante essa questão da coleta do pó tanto por uma questão de saúde como organização e limpeza da oficina no meu caso são os dois mas a minha oficina estava muito bagunçada muita serragem então essa aqui eu quero montar já pensando nisso nessa questão de deixar tudo bem bacana mesmo funcionando praticamente todas as máquinas ligadas eu tenho um aspirador pequeno também e vou usar no Brasil isso não é tão comum eu tenho acompanhado muito vídeo gringo aí e lá eles compram o kit pronto tem mil acessórios bem mais em conta provavelmente já vem com controle remoto agora aqui a gente ainda está engatinhando e tem que se virar do nosso jeito então acaba sendo legal porque a gente aprende e compartilha muita coisa esse vídeo que eu peguei no YouTube me ajudou demais então acho que isso é bem bacana a gente tem que pensar nisso principalmente na Europa nos Estados Unidos o pessoal tem muito costume que tem muita oficina pequena independente do tamanho mas eles já priorizam isso por conta do que? de ter essa qualidade de trabalho mais adequado dentro da oficina aqui a gente está engatinhando nisso a gente vê que as oficinas na maioria estão uma bagunça tremenda incluindo a minha como estava e eu quero mudar isso e para isso que eu estou pensando nisso comecei por isso nem terminei a oficina aqui pode ver que ainda estou pintando estou fazendo estou montando mas eu já queria deixar isso resolvido porque isso vai ser a próxima etapa eu vou colocar as máquinas definir mais ou menos a posição dentro do que eu trabalho mesmo assim não é uma coisa super definitiva para daí fazer todo o sistema vou usar cana e PVC vou usar acessórios da minha oficina antiga se você der uma olhada lá eu fiz as gavetinhas as portinhas para abrir e fechar para as máquinas vou usar as mesmas que eu fiz com compensado e cana e PVC vou comprar alguns acessórios e alguns talvez eu faça tem muita ideia na cabeça se tiverem também sugestões mandem aí tá bom? e já sabe mete o dedão no like se gostou compartilha com quem gosta se inscreve no canal se não for inscrito tem muito conteúdo vindo isso é só o começo estamos no meio da bagunça aqui mas tem coisa saindo muito conteúdo vai sair depois muito objeto de madeira muita coisa por enquanto nós vamos nas montagens peças e detalhes um vídeo meio específico mas que eu tenho certeza que para muita gente que ver vai ficar doidinho porque isso faz uma diferença tremenda na oficina você não tem que sair para ligar a máquina ainda mais essa aqui da minha que é bem embaixo aqui né você vê que é bem aqui é bem aqui então é muito ruim você tinha que ficar baixando a máquina está longe agora o problema acabou pega até 90 metros sei lá é uma distância enorme mas é isso tá bom? então fiquem bem e até o próximo vídeo e aí 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 e aí